Bom, segundo ano, né? Vamos começar os nossos desafios da semana. Nós temos, nesse primeiro embate, um JJRC X17, que simplesmente se ferrou, né? O dono andou caindo com ele por aí. O cabo virou isso aqui, tá? E ele terá uma manhã de muita diversão contra o seu respectivo oponente, que é um SG907 Pro, viu? Isso aqui é a câmera, tá? O controle do SG907 Pro dá de 10 no do SG, tá? Porém, o SG vai mais longe, devido à qualidade do drone. O SG907 Pro não tem motores para o Slef. O JJRC X17 tem. Os dois possuem a câmera de dois eixos. Qualidade das imagens. A do JJRC X17 é um pouco melhor. Será que vai explodir esse troço aqui? Até... Nossa! Vamos ao controle. Controle do X17 pilha, do SG bateria. Isso aqui é o formato, né? Dos controles. O do SG, obviamente, é muito mais bonito e mais foda, né? Tem uma antena que é verdadeira. E o do JJRC, não. Contudo, a antena do JJRC fica aqui nessa parte jaquetada. Ela voltada para o drone, até não interfere tanto nesse sentido de ter antena externa. Claro, uma antena externa é melhor porque você aproveita totalmente a extensão da antena para voltá-la para o seu drone. Antenas internas, não sou fã. Vamos ver funcionamento de motores dos dois concorrentes. A bateria do controle desse ali já está indo embora. Vamos ver como que nós vamos começar o dia. O gimbal não está rolando, né? Ele está para cima, igual uma roula. Nossa, ele está aí quebrado também. Então está bom. Esse é o JJRC-X17, né? Eu vou começar com o SG. Está com uma cara que aquele gimbal mesmo estourado ali vai ser mais fácil do que esse daqui. Bom, vamos analisar primeiro o que se passa. Aí eu vou começar com o SG. Vamos lá, então. SG907 Pro. E o interessante é que o controle não está descarregando não, viu? Está aí com defeito mesmo. Vamos lá. Olha aí que beleza, que beleza. Está no carregador bonitinho e continua apitando, tá? Você que tem o seu controle em casa, quando você coloca esse cabo aqui, você só coloca, viu? Você não tem que ficar lá brigando com o cabo. Entra, 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 vai, vai. Não, isso não existe, não. Isso aí você vai matar o seu drone e o seu controle. Aqui o drone já está faltando dois parafusos. Alguém abriu. Eu vivo falando para as pessoas não abrirem o drone em casa. Isso não ensina a paciência. Pessoas que não abrem o drone estão preparadas para aguardar o tempo do conserto. A pessoa que já abriu o drone para mexer é uma pessoa impaciente, que queria resolver ele na tora, achando que tinha um fiozinho solto no drone. Nunca vai ter um fiozinho solto. Isso é coisa da década de 60, 70, aqueles equipamentos mais antigos, aqueles rádios que a gente mexia assim, manualmente. Hoje em dia os sistemas são preparados para eu não ter quase nada de fio. E a pessoa abriu o drone em casa sem técnica, sem saber o que tem ali dentro, cutucando o gimbal ali. Eu vou ter que dar um jeito, né? Quebrou feio, né? Fazer o que? Aí que beleza, ó. Olha o seu fio solto aí. E aí? Vai fazer o que em casa, gente? Acidente com drone, não é para você arrumar em casa não, viu? Bacana aí, ó. Está cheio de fio solto. Vai lá. Todo processo de restauração de uma peça envolve tanta coisa. Você não pode simplesmente chegar e colar a peça. Na verdade, eu não colo. Eu recrio aquele plástico ali. Tem que ficar retinho. Tem que ficar na mesma posição que era antes. Se não, o resultado não vai ser legal. O daqui está bem resistente. É, é isso aí. Bom, vamos lá para o... Esse G907 já está constando legal. É isso aí. Por algum motivo, nesse aplicativo, meu celular está péssimo, né? Mas está aí. O G907 recuperadão. Bacana. Show de bola. É isso aí. É, então isso aí é o nosso SG907. Chegou aqui todo lapado, né, rapaz? É o gimbal dele. Está de 1 milhão e 800. O meu celular, por algum motivo do planeta, não está funcionando com o aplicativo XIL Pro. Está uma porcaria. Ah, todo mundo achou que não ia funcionar, hein, maluco? Mas funcionou assim. Funcionou na alta. E aí, está aí o gimbal recuperado. E agora ele está mais forte, tá? Deixa eu dar uma reforçada. Para que ele aguente, literalmente, porradas. Bom, outro dia um cara me mandou um filme mini. E o pessoal orientou ele num grupo. Espere aqui, vai armar de novo. Orientou ele num grupo. A não deixar eu fazer alterações. Beleza. Beleza. Estamos aqui para isso. Olha lá, totalzados. Quando eu cair, esse daqui agora, acredito que ele aguente uma porrada. Vamos ver qual é o lance. Bacana. Então, esse é o nosso primeiro drone. Um SG907 Pro. Vamos ver qual é a do concorrente dele. Vamos lá. Um SG907 Pro. E aí, agora nós temos um JJRC-X17 para entrar no tapa. Contra um SG que chegou aqui com o gimbal estourado. Estourado. Esse aqui eu cheguei a ligar aquela hora. Cheguei, cheguei sim. Ah, é o gimbal dele nem está mexendo, né? É isso? Não, não. Era gimbal. Era uma montanha de coisa. Bom. Esse gimbal aqui está detonado, né? Bem que agora ele não acionou o motor, não. Vamos ver. Isso. Vamos lá, então. A gente começa, então, com... Tudo, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o caos. Quando você ligar esse drone e as luzinhas ficarem piscando em azul e vermelho, vocês têm que rezar pra caramba. Quem é católico reza, quem é crente ora, quem é macumbeiro faz um passo de saravá. Porque se essa porra ficar piscando em azul e vermelho, igual a viatura, que nem está ali, você tem que torcer pra caramba pra esse processador aqui não ter se fodido. Não! Mas na maioria dos casos é problema na câmera, nos motores, ou na placa de Wi-Fi. A placa de Wi-Fi está azul fixo, então não é lá. Nós temos, então, motores, ou câmera, ou o processador. Afinal, esse drone dá uma porrada, né? Vamos lá. Vamos fazer uma mágica aqui. Legal. Vamos lá. É isso aí. A gente não resolve isso cutucando, viu? E não existe uma forma mágica do tipo a luz está azul e vermelha. Então, o defeito é esse. Isso aí não existe em drone, tá? É necessário chegar na raiz do problema e resolvê-lo. Eu digo isso a todos os meus alunos também. Alguns alunos tiveram a ideia de receberem um drone, e me perguntar qual é o defeito. Isso não existe. Eu ensinei a procurar o defeito. Não se pode ter preguiça. Bom, é isso aí. Um drone JJRC-S17. Está abertão aqui na minha frente, afinal, não vai? Pô, rapaz, ele deveria ter armado esse motor, hein? Então, não quer decolar? Não quer decolar? Por quê? Então, é isso aí. Então, é isso aí. Olha só. Quando esses LEDs estão piscando, você tem problemas. Problemas sérios. fixou. Vamos ver se vai acionar o motor. Não acionou. O gimbal funciona, tá? Os LEDs estão fixos. nada de anormal. Mas nós ainda temos problemas aqui para resolver, tá? Não vai sair do chão. Então, vamos lá. Tendo em vista que muitos de vocês estão adquirindo esse drone, o que acontece? Está em modo satélite. Está voando legal. Quando o drone está piscando os LEDs, eu vou forçar aqui agora, né? Porque, afinal, eu já arrumei. Quando ele está forçando os LEDs, vocês vão fazer um pequeno L no seu controle. O drone vai dar uma piscadinha muito louca e, logo em seguida, os motores vão funcionar normalmente. Isso após um acidente costuma acontecer, tá? O seu drone vai achar satélite, vai ficar pronto para voo, mas não vai acionar nenhum motor. Você poderá verificar se ele está com problema nesse giroscópio quando você desligar o seu controle e os LEDs continuarem os dois brancos na frente e os dois azuis atrás. Bacana? Essa é a nossa dica de hoje. Vamos montar e vamos ver os dois voando. Bom, legal. Então é isso aí. Esse é o o JJRC-X17. Vamos mexer a câmera aqui um pouquinho. Todo mundo feliz, funcionou, maravilha, e blá, 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 blá. Vamos ver o motor, se vai sair. Vai! São fios, meu pai. Então, beleza. É isso aí. Todos felizes e contentes. E o mais engraçado nessa história todinha é que eu estou achando que esse drone caiu porque estava voando sobre uma interferência magnética pesada e o dono não olhou na tela do aplicativo que estava escrito interferência magnética. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só montar esse drone. Vou mostrar para vocês como é uma mensagem de interferência magnética. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o JJRC-X17 e muitos desses drones que têm chegado aqui para conserto estão caindo porque o dono voou em local com interferência magnética. Eu vou forçar uma interferência para vocês verem. Tem um local certo aqui. Espera aí só um minuto. Eu vou ter que deixá-lo aqui para poder mostrar para vocês uma interferência magnética. A tela do aplicativo avisa quando há essas interferências. Olha lá. No aplicativo, na verdade, não apareceu. mas no drone aparece. Reparem que o drone parou de mexer gimbal o aplicativo. O drone ficou doidaço. Aqui, olha o controle. Espera aí. O que eu estou fazendo? Ah, não. Eu tenho que mostrar aqui. Reparem lá que na distância, na verdade, eu deveria ter mostrado aqui na tela, né? Na distância ali, olha lá, ficou 999 metros. Isso por causa de uma simples interferência que eu provoquei aqui. Foi provocada, né? E não volta não, viu? 5 segundos de uma interferência magnética bem detonante. já é o bastante para você perder o seu drone. Eu tive que colocar um abafador na janela para eu continuar o serviço porque mudaram alguns vizinhos para a rua e eles gostam de ouvir aquelas músicas que falam só de cu, perereca, pinto, xereca, pega, xereca, pega, pinto, cu, perereca. Olha, o funk é uma desgraça da humanidade. E eu tenho a convicção de que pobres têm que ser proibidos por lei de procriar igual ratos. A pessoa rica tem um filho pobre quer ter 10 e isso infla o sistema previdenciário, isso infla os postos de saúde e a quantidade de valor de dinheiro público necessária para suster esses ratos que nascem é muito grande. Na minha adolescência alguns amigos de escola estavam matando aula para ir fumar cigarros escondidos. Hoje em dia já não é escondido, virou uma bagunça, né? Tem meninos de 9, 10 anos fumando cigarro dentro de colégio. Mas enquanto eles estavam fazendo isso eu prestava atenção nas aulas. Eu pude chegar aos meus 21 anos sendo aprovado em quarto lugar no concurso da polícia militar. fui aprovado no mesmo ano num concurso do Banco do Brasil eu já falava sete idiomas só um minuto e já tinha dois livros publicados Petrúcio não, não é 40 Passos até o Campo e qual foi o outro? Foi muito tempo foi 2001 o coração não nega o coração não nega os meus amigos de escola continuavam fumando seus cigarros e não adianta a sociedade alegar falta de oportunidades o meu pai faleceu de câncer em 2005 ele fazia jogos de bicho e a minha mãe lavava roupa estudei nas duas escolas mais pobres do bairro Glória o problema não é a falta de oportunidades é a mediocridade humana agora estou aqui tentando trabalhar e os vizinhos estão ouvindo músicas que só falam de cu perereca racha as letras das músicas chegam a feder chegam a ter cheiro de corpo sujo é é isso é uma degradação que expõe os filhos afinal eles tem filhos pequenos beleza beleza eu mostrei para vocês a primeira forma de se observar uma anomalia geomagnética olha essa segunda aqui reparem na setinha claro a imagem não está grande coisa reparem a seta vamos provocar a anomalia legal se você estiver voando e a sua o seu dono ficar desse jeito você está passando por uma interferência magnética vamos retirá-la voltou a ficar normal vamos provocar de novo bacana então é isso aí então é isso aí nosso primeiro duelo de hoje JJRC X17 versus SG907 PRO então é isso nós vamos começar agora o nosso duelo SG907 versus JJRC X17 eu vou deixar o meu celular aqui para a gente poder pegar um pouco do voo dos dois drones o sol vai atrapalhar um pouquinho mas é melhor do que nada né vamos começar com o 907 legal legal novecento é X17 agora são pouquinhos dois ainda mas eu não calibrei essa parte da calibração eu faço depois o importante era verificar se o drone ia sair do chão se funcionou então nós temos aqui um belo empate todos dois recuperados então hoje vocês puderam conhecer um pouco mais a respeito desses dois drones o JJRC X17 e o SG907 Pro nesses vídeos em que eu estou fazendo de duelos de drones não significa um ser melhor do que o outro eu nunca dou palpite em relação a qual drone comprar eu acho que isso é uma escolha pessoal de cada um de acordo com o que a pessoa quer do drone eu sou contra também as pessoas virarem e falarem compre tal tal que é bom tal é barato eu não sou a favor disso não eu posso gostar de um drone e outra pessoa não gostar daquele mesmo drone todos os drones tem os seus prós e os seus contras só uma coisa que é uma unanimidade mundial que funk realmente é uma degradação humana eu não sou a favor eu não sou a favor Obrigado.